Olá, irmãs, tudo bem com vocês? Eu venho aqui fazer uma demonstração pra irmã que tem a dificuldade no sofejo da mão, ali no movimento, no movimentar a mão, perdão, não sofejo, no movimentar a mão. Então, eu tenho aqui o gabarito do movimento de condução do compasso quaternário. O que é condução? É conduzir a mão, certo, irmãs? Condução é conduzir a mão, o movimento, né, e condução da mão. Então, aqui é o compasso quaternário, nós sabemos que temos quatro tempos, né? Então, o que vai acontecer? Compasso quaternário, esse é o gabarito. Então, aqui na bolinha número um, sempre vai começar o primeiro tempo, se você tiver uma lição ou tiver um hino que vai começar no primeiro tempo do compasso quaternário, que vai iniciar a sua mão aqui embaixo, certo? Aí, você vai conduzir a sua mão neste movimento arredondado, como está aqui, e vem pro segundo tempo, pra bolinha número dois, segundo tempo. Aí, você vai conduzir o som, a sua mão acompanhando o movimento arredondado pra terceira bolinha, certo? Que é o terceiro tempo. Aí, você vai conduzir a sua mão novamente com o movimento arredondado lá no meio, até encontrar a bolinha número quatro. Vai fazer um ezinho, como se fosse um ezinho, que é o compasso quarto tempo, e vai descer com esse som até quase chegar aqui o final novamente. Você vai descer com esse quarto tempo, com esse som, vai ter uma respiraçãozinha pra você iniciar o tempo aqui novamente, correto? Então, isso vai ser dessa forma. Lembrando que você nunca vai começar já daqui a mão fazendo o movimento. Não, você vai levar a mão lá em cima, ó, já subi com a minha mão, então, aqui tem uma preparação. Você vai deixar a sua mão lá em cima, vai respirar, certo? Vai respirar e vai descer. Vamos suponhar que nós temos aí a figura da semínima, certo? Então, você vai colocar a sua mão lá em cima, vai respirar. Do, 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 do. Eu falei do, mas você pode falar o mi, né? Vamos suponhar que seja o mi. Mi, 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 mi. E lembrando que do terceiro pro quarto tempo eu não posso vir com a mão aqui, eu tenho que ir com a mão pra cima, certo? Lá em cima, depois eu faço o ezinho, desço aí que eu vou começar o tempo. Porque a gente tem observado que tem irmãs que ela faz assim. Do, do, ela vem com o terceiro tempo aqui. Não, o terceiro tempo é lá em cima, faz o ezinho, ergue a mão pra cima depois que você desce, certo? Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, ré, mi, fá, sol, correto? Espero ter ajudado você que tem a dificuldade no compasso quaternário se você é destro. Destro é quem faz isso aqui, correto? Se você não faz isso aqui, você é canhoteira, né? Tá bom? Espero ter ajudado, Deus abençoe. Tchau, tchau.